Eu, já mandei avisar, já mandei avisar Que se der eu vou, que se der eu vou Não precisa esperar Eu, já mandei avisar, já mandei avisar Que se der eu vou, que se der eu vou Não precisa esperar Quem mandou você me chamar Muito em cima da hora, agora não dá Eu já tenho compromisso e você sabe disso Eu não sou de desmarcar Sexta-feira eu vou pra mangueira Eu vou pra mangueira, vou pro morro sambar Sexta-feira eu vou pra mangueira Eu vou pra mangueira, vou pro morro sambar Sábado permaneço por lá Só volto quando o samba acabar Só volto quando o samba acabar Sexta-feira eu vou pra mangueira Eu vou pra mangueira, eu vou pro morro sambar Sexta-feira eu vou pra mangueira Eu vou pra mangueira, eu vou pro morro sambar Sábado eu vou pra mangueira Sexta-feira eu vou pra mangueira Sexta-feira eu vou pro morro sambar E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo